Ai, respeita, tá? É o DJ ZS que tá no toque da putaria, caralho Esse é o DJ Leozinho, estremecendo essa vela Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando Foi mama devagar e bem devagarinho Foi mama, 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 vem devagarinho Vai, mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Vai, mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Vai na piróga, sou filho da puta, grita bem alto quem é que se pega Ela monta no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca